Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos à retrospectiva da UMIDIGI aqui no canal. Eu vou mostrar todos os celulares que apareceram da UMIDIGI este ano aqui no canal e também vai ter o link dos vídeos originais dele aqui na descrição. Vamos então ao primeiro celular e vale lembrar que todos os celulares que aparecerem nesse vídeo, o link para o vídeo completo deles vai estar aqui na descrição e nos comentários. Mas vamos lá. UMIDIGI C2 possui um MT6750T, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, uma câmera traseira de 3MP da Samsung, uma câmera frontal de 5 da Galaxy Core, possui uma tela IGZO de 5 polegadas de resolução 1920x1080 e uma bateria de 4000mAh. E seu valor, R$ 450,00. Logo em seguida vem o UMIDIGI C Note. UMIDIGI C2 possui um MT6750T, 4GB de RAM, 32GB de armazenamento, uma câmera traseira de 3MP da Samsung e uma frontal de 5 da Galaxy Core, tela IGZO de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080 e uma bateria de 3800mAh. Seu preço atualmente está em R$ 400,00. Logo em seguida vem seu sucessor, o UMIDIGI C Note 2. Possui um MT6750T, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, uma câmera traseira da Samsung de 3MP, uma frontal de 5 da Galaxy Core, uma tela IGZO de 5.5 polegadas, resolução 1920x1080 e uma bateria de 4000mAh. Seu preço atualmente está saindo por R$ 450,00. Esse é o UMIDIGI Crystal, o primeiro celular de boda reduzido da UMIDIGI. Ele possui um MT6750T como processador, com 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, uma câmera traseira de 3MP com um auxiliar de 5, câmera traseira Samsung, frontal de 5MP fabricada pela própria UMIDIGI, uma tela IPS de 5.5 polegadas, resolução 1920x1080 e uma bateria de 3000mAh. Seu valor atualmente está na casa dos R$ 480,00. Já esse é o UMIDIGI G que teve seu design inspirado no iPhone 7. Ele possui um MT6737 de 2GB de RAM, 16GB de armazenamento, uma câmera traseira de 8MP fabricada pela UMIDIGI e a frontal de 5 também fabricada pela UMIDIGI, tela IPS de 5.0 polegadas, de resolução 1280x720 e uma bateria de 2000mAh. Ele está sendo encontrado atualmente por R$ 250,00. Dessa vez é a vez do UMIDIGI S, ele possui um Helio P20, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, uma câmera traseira de 13MP com uma auxiliar de 5, fabricada pela Samsung e a frontal de 8 pela própria UMIDIGI. A tela dele possui tecnologia IGZO de 5.5 polegadas, resolução 1920x1080 e uma bateria de 4000mAh. Seu valor atualmente está na casa dos R$ 670,00. O UMIDIGI S2, o sucessor do UMIDIGI S, inclusive amanhã tem um unboxing desse celular aqui no canal. Ele possui um Helio P20, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, uma câmera traseira fabricada pela Sony de 13MP com uma auxiliar D5 e uma frontal de 5, fabricada pela UMIDIGI. Uma tela IPS de 6 polegadas, de resolução 1440x720 e uma bateria de 5100mAh. Ele está sendo encontrado atualmente na casa dos R$ 650,00. O próximo é o UMIDIGI S2 Pro, ele possui um Helio P25, 6GB de RAM, 128 de armazenamento, uma câmera traseira de 13MP com uma auxiliar D5, Sony também, frontal de 16MP fabricada pela UMIDIGI, com uma tela IPS de 6 polegadas, de resolução 2160x1080 e uma bateria de 5100mAh. Ele está sendo encontrado atualmente por R$ 1.000,00. Logo em seguida vem o UMIDIGI Z Pro, que foi um dos primeiros lançamentos da UMIDIGI. Ele possui um Helio X27 de 6GB de RAM, 32GB de armazenamento, uma câmera traseira de 13MP da Sony com auxiliar D13 e uma frontal de 13MP da Samsung. Ele possui uma tela IGZ-O de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080. Sua bateria é R$ 3.780 e ele está sendo encontrado atualmente por R$ 600,00. E por último, e não menos importante, o UMIDIGI Z1 Pro, que possui um Helio P20, 6GB de RAM, 64GB de armazenamento, uma câmera traseira de 13MP da Samsung com uma auxiliar D5, frontal D5 da Galaxy Core, uma tela AMOLED de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080 e uma bateria de 4.000 mAh. Ele está sendo encontrado por R$ 850,00 atualmente. E aproveitando esse gancho, eu queria lembrar que caso você vá na descrição ou no comentário e queira ver um vídeo específico desse celular, os links estão lá, o preço muito provavelmente vai estar maior, porque todos os preços desse vídeo eu peguei os preços atuais e não os preços do passado. Por isso, se você notar a diferença, fique tranquilo. Se você clicar no link dos vídeos, vai estar um preço um pouco mais alto. Mas então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da retrospectiva da UMIDIGI aqui no canal. Vale lembrar, se você se interessou por algum celular, o link vai estar aqui na descrição do vídeo completo dele, para você ver todos os detalhes sobre esse celular, ok? Se você queria ver os detalhes desse vídeo, eu peço desculpa, como vocês viram, foram 10 celulares. Leve em média 3 a 4 minutos para fazer um vídeo completo e ia ficar um vídeo muito longo, 40 minutos de vídeo. Não ia dar certo, né? Mas fica tranquilo que os vídeos estão completos aqui na descrição sobre cada celular. Mas então foi isso. Valeu, falou e até a próxima.